Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, recorre ao Supremo para ficar em silêncio da CPI da Covid. Os advogados que representam a Secretaria de Gestão de Trabalho da Educação da Saúde do Ministério da Saúde, a médica Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, apresentaram um pedido de habeas corpus preventivo ao Supremo Tribunal Federal em função do seu testemunho à CPI da Covid. Pedem no HC o mesmo que foi concedido ao ex-ministro Eduardo Passoeiro, o direito ao silêncio para se autoincriminar e a garantia da presença dos seus advogados na sessão. Não há relator indicado até o momento. Aí quero falar com vocês sobre essa história do Pazuello, porque eu achei... Muita gente chamou de salomônica a decisão do ministro Lewandowski. Fábio, uma observação aí. Ela é médica. Se ela não sabe responder as atitudes que tomou como médica, vai ficar calada. Não sabe... O Pazuello eu entendo. Ele é um general. Ele não entende nada de pandemia nem de medicina. Mas ela é médica. Ela foi para Manaus enfiar cloroquina goela abaixo da população, em plena crise. E aí ela se acovarda. Essa mulher foi aquela que liderou a vaia, a agressão aos médicos cubanos quando chegaram lá em Fortaleza. Você se lembra disso, Fábio? Essa era a médica que estava lá na frente, xingando e ofendendo os médicos cubanos que vieram trabalhar no Mais Médicos. Agora, ela não tem coragem, coragem, de sustentar o que ela fez durante todo o ano passado e o começo desse ano, enganando a população para tomar remédios que não têm nenhuma eficácia para a Covid. É mais covarde que o Pazuello, porque ela é médica. Ela tem obrigação de dominar o que ela estava recomendando. É isso mesmo. E outra coisa, essa Mayra Pinheiro, essa maluca dessa médica aí, é a mesma que foi a Manaus e em 24 horas chegou à conclusão de que o problema de Manaus não era falta de oxigênio, era falta de cloroquina. Vocês lembram disso? Foi ela, foi ela. Agora, no caso do Pazuello, eu achei muito correta a decisão do Lewandowski. Queria comentar isso aqui com vocês, porque ele foi buscar o habeas corpus, alegando basicamente que está sendo investigado em outros processos. E é verdade, tem mais de ações correndo contra ele na Justiça Federal, que, portanto, não poderia ser obrigado a produzir provas consigo mesmo. Está certo o argumento dele. Se eu estivesse na situação dele, faria a mesma coisa. Só que o Lewandowski pegou, ao invés de estabelecer uma trava, falou, não, Pazuello, pode ficar quieto, não precisa falar nada. Ele falou, olha, tudo bem, você não precisa falar nada contra você. Agora, contra terceiros, não, você vai ter que falar. Essa que é a questão.